Boa tarde. Esse exercício aqui é um exercício de diagrama de Venn, em que ele não diz quantos números, quantos alunos, quantos objetos tem dentro de cada conjunto. Ele trabalha com porcentagem. Então, você pode dizer que o total de alunos, o total de objetos a que ele está se referindo é um T, e agora, cada porcentagem, a gente vai aproveitar esse T. Por exemplo, quando ele diz que 76% dos alunos resolveram o primeiro problema, então, 76% dos alunos é 76% desse total, que dá 0,76T. Quando ele diz que 48% dos alunos resolveram o segundo problema, 48% de T, você pode trabalhar com fração, ou pode chamar isso de 0,48T. E diz ainda que 20% dos alunos não conseguiram resolver nenhum. Então, 20% de T seria o mesmo que 20 sobre 100T, ou 0,20T. E ele diz ainda que 22 alunos resolveram os dois problemas. Vamos, então, colocar aqui o grupo dos alunos que resolveram o primeiro problema. Aqui, o conjunto dos alunos que resolveram o segundo problema. E aí, fora dessas duas bolas, estão os alunos que não resolveram nenhum dos problemas. A gente começa sempre pelo meio. Aqui no meio, são os alunos que resolveram os dois problemas, e ele disse que são 22. Agora, que resolveram o primeiro problema, é 76%. Então, é 0,76T. Então, aqui a gente tem 0,76T menos os 22, que a gente já colocou ali na interseção. Agora, o segundo problema, são 48%. Então, aqui tem 0,48T menos os 22, que a gente já colocou na interseção. E aqui fora, que não resolveram nenhum dos problemas, são 20%. Então, 0,20T. E agora, quando a gente soma todos os pedaços que estão aqui nesse diagrama, tem que dar o total. Então, 0,76T menos 22, mais 22, mais 0,48T menos 22, mais 0,20T, tem que ser o total de alunos, que é T. E aqui, agora, a gente tem uma equação do primeiro grau, só com T. Vamos melhorar ela. Menos 22, com mais 22, cortou. É 0,76T mais 0,48T mais 0,20T. Vou somar aqui para ver quanto dá isso. 14 vai 1, 8. 14 vai 1, 1. Então, aqui, 1,44T menos 22 é igual a T. 1,44T menos T é igual a 22. Então, 0,44T é igual a 22. E aí, esse total vai ser 22 dividido por 0,44. Dividindo em cima e embaixo por 2, a gente tem 11 por 0,22. Multiplicando em cima e embaixo por 100, a gente tem 1.100 por 22. Isso é o mesmo que 100 sobre 2, esse total é de 50 alunos. Então, o número de alunos é igual a 50. Não é maior que 60, não é ímpar. Não é menor que 50, não é múltiplo de 7. Resposta certa é múltiplo de 10.